Música Oi, 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 oi 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 O que é isso? No chão, não me desculpe, não me desculpe, não me desculpe. Não me desculpe, não me desculpe. Você está... Pelo amor, te go, pego tua nenda, você tem você que agradeça, mãe, sua escolha pô. Karen, você tem que vêm comenta Siga constituents. Bem que você passe, pessoal, seu creio éрод. Por mais você se sente realmente, sempreем, ó pô, masныеamentos, você mostra a pô. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. E aí Oi, tudo de novo, temor e cancá